Faço amigurumi, mas quando estou fazendo cestão, aí sinto dor. Quando troca de um crochê pro outro, a agulha é muito brusca, a diferença do tamanho da agulha. É bom fazer muitos alongamentos antes de trocar. Ainda mais quando a nossa mão, ela tá acostumada, né, com uma tensão, daí vai pro próximo. Muita gente tem dificuldade de partir do crochê da vovó pra o crochê moderno, tá? Tem muita dificuldade depois na hora de fazer o crochê. Trava um monte, fica mal, fica tudo torto, acha que é a mesma coisa, porque tá acostumado sempre a fazer, né, com a mesma coisa. Então, essa é uma dica muito, muito boa. Sempre fazer alongamentos, né, estar preparada pra troca. Botar na mente, agora é crochê moderno, então agora tem tensão, tem tudo. O amigurumi não tem isso, nem crochê da vovó. Botar na mente, agora é crochê da vovó.